Galera, quem procura monitor gamer sabe que a linha Alienware, né, é uma linha da Dell Cara, são monitores extremamente nobres e esse modelo que a gente vai trazer mais informações aqui no canal no dia de hoje Eu vou aproveitar pra deixar o link dele aí na descrição, tá bom? Pra você que quiser conferir, ver mais detalhes, ver mais informações Ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo Não é um monitor nada barato, pessoal, porque a gente tá falando de uma categoria muito especial Uma categoria de Pro Player, né Os melhores jogadores do mundo costumam utilizar monitores Alienware e de diversas outras marcas gamer Porque é um monitor pensado pra quem quer jogar São bordas muito finas, é um monitor com diversos tipos de ajuste Então dá uma conferida aí nos links da descrição A gente sempre tenta fazer também uma pesquisa de preços pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil E poder tá trazendo os links de referência pra vocês, deixando aí na descrição Uma coisa bacana desse modelo é que ele tem nada menos do que 24,5 polegadas É difícil encontrar monitores gamers que são tão grandes e que você tem aí a taxa, o tempo de resposta de 1 milissegundo, né Então isso acaba sendo muito bom pra você que quer jogar, cara É uma das opções assim sensacionais e é uma categoria muito especial Uma categoria muito nobre, de fato voltado ao público gamer, né E a linha Alienware, muitas pessoas não sabem também Mas ela é uma marca da Dell Então a Dell não precisa nem dizer nada, né galera É uma marca extremamente famosa, muito conhecida aqui no Brasil Extremamente popular nos Estados Unidos Então isso acaba sendo super positivo pra você que quer qualidade Quer investir num equipamento mais profissional Você que vai jogar como um pro player, né Cara, acaba sendo assim sensacional mesmo Por isso que eu quis trazer mais informações sobre esse modelo Porque qualidade de nitidez, contraste, de cores, cara A Dell dá show, assim A Dell é espetacular E você tem uma tela tão grande Você tem também interface USB e entrada HDMI Você pode tanto conectar videogame, pessoal Computador gamer, né, notebook Como videogame também, né Muitas pessoas esquecem disso Que dá pra você conectar videogame Não é só notebook ou computador Se você tiver um PS5, um PS4 O PS3 já tá antigo já Mas se você tiver também Ele tem entrada HDMI Então você tem suporte nessas telas Pra conectar o seu videogame também Então você não precisa ficar preso Apenas a um notebook ou a um computador Se você tiver console Às vezes você tá pensando Ah, vou investir numa Smart TV Ou vou investir num monitor gamer Que eu consigo fazer Ah, hoje em dia tudo tá conectado, né galera Tudo tá na internet, então Tem muita gente também que abandona a Smart TV E fica só nos monitores mais tops, assim Porque ali você pode trabalhar Você pode estudar E você pode jogar, né Com o seu monitor Muitas pessoas hoje em dia Nem assistem mais televisão, né Deixa pra assistir TV só na Copa do Mundo Lá e já era É, pra ver futebol e coisa do tipo, né Muita gente hoje é assim Galera não tá mais querendo assistir conteúdo aberto Ou a TV a cabo, né Então muita gente investe em monitor gamer Pra ter esse tipo de uso mesmo Pra ter essa pegada, né Então é isso, galera Dá uma conferida nos links da descrição Aproveita pra deixar o seu like Ativa o sininho Compartilha também esse vídeo Nas suas redes sociais, né Manda pra um amigo Ou pra uma amiga Compartilha nos grupos do WhatsApp E é isso, galera Aproveita pra deixar o seu like E ativar o sininho Mas os links estão aí na descrição E cara, monitor da linha Alienware Não tem nem muito o que ficar falando, não É uma categoria muito nobre Focada em público gamer E fora que o designer é lindo demais, né Galera Na minha opinião Dos monitores mais bonitos do mundo hoje Fazem parte da linha Alienware aí Da Dell, né Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Valeu